Ninguém vai te querer, você já tem filho, calma aí, deixa eu te dizer uma coisa aqui, tem homem que quer uma mulher com um marido, então o filho é o de menos, ah mas aí é pra usar e jogar fora, com mulher sem filho também acontece a mesma coisa e o problema é do homem e não da mulher ou do filho, deixa eu te contar outro segredo aqui, teve homem querendo ela até grávida, agora eu vou te dar uma notícia ruim, tem homem querendo ser padrasto do teu filho, agora respira fundo porque tem uma pior, pode ser que ele cuide melhor do que você, da mulher e do filho, então fique tranquilo, não precisa se preocupar, porque se ela está só ou com alguém é por opção dela e opção é o que não falta na vida dessa mulher, não, ela não vai cair nessa historinha de que tem filho e não vai arrumar ninguém, se ela está só é por opção dela, entende? Porque a opção ela tem demais, tem de sobra.